Olha, a gente tá chegando em uma queda Sem pra parar, galera! Pessoal, onde que a gente tá? Ô, Luiz! Oi! Não sei, cara... Tá meio estranho tudo, cara... Agora é que tu percebeu... Não, não tô falando desse mundo... Aqui eu até já me acostumei... Eu, mano... Só que o Doran... Doran sempre foi o nosso cabeça, tipo... Ele sempre sabia o que fazer... Sempre tinha a decisão correta e... Pela primeira vez eu tô sentindo que ele não tá fazendo a coisa certa! É, eu tô percebendo... Cara, eu tô totalmente indignado! Por que a gente lutou com tantos bichos, com tantas coisas... Quase morremos um milhão de vezes... Sempre vai estar com ele sozinho! É, meu... Ele tá querendo lutar contra o Aerobrine sozinho! Ele é louco, ele é louco, ele é louco! Mas você sabe o porquê disso? Não, imagina! Acho que é por causa do irmão dele! Exatamente! Não só por causa do irmão, mas também dos deuses! Ele quer mostrar que ele... Que ele pode bater de frente com o Aerobrine! Mas ele não se toca que se os quatro deuses lá não conseguiu... Que sai ele! Eu não sei o que que passa... Parece que ele quer vingança... Ele quer... Ele quer mostrar pro irmão dele que ele é capaz... E... Ai, eu não sei, cara... Eu também não faço a minha ideia... Acho que de vez em quando ele é meio louco! Bogdan era o irmão mais velho, né? Era! Era o irmão mais velho? Uhum! Então é isso, cara! Talvez seja isso! Ou talvez... Ele quer se dar uma de galo e vai se dar mal! Ou não! Talvez seja isso, Luiz! Como assim? Ele quer mostrar pro irmão mais velho dele! Que ele é forte! Mas... Não, não tem sentido isso! Não tem mesmo! Tem sentido porque ele já era um deus, cara! Ele é um deus! Não tem essa de dúvida! Ele é muito forte! Todo mundo sabe disso! Só que... Mesmo sendo o mais forte de todos atualmente... Ele não pode lutar contra o AeroBarn sozinho! A gente já viu várias vezes o poder desse cara! O que é isso, meu? Eu não tô com um pressentimento! Por incrível que pareça também, cara! Eu tô sentindo que... A gente devia dar uma ajuda pra ele! Porque realmente não faz sentido a gente ter treinado tudo isso pra nada! Tipo, nada! Nada mesmo! Nada valeu! Nosso esforço não valeu de nada! Não pode, não pode! Sério! Ele tem que tomar cuidado! Aonde ele foi? Ele foi meditar! Foi meditar? É! Ai! Durante suas meditações! Espero que não demone muito! Eu queria falar com ele! Perguntar por que disso tudo! Sim! Quando ele voltar da meditação... A gente vai ter um... Um papo mais sério com ele! Mas... Pelo que ele deu a entender ontem, cara! Não tem o que a gente faça! Ele vai querer lutar contra o AeroBarn sozinho! Ele não vai! Ele não vai! Ele não vai! Eu acho! Só que se... Luiz... Se o Dorão morrer... Acabou, cara! Acabou pra gente também! Acabou pra gente! Porque o Dorão, ele... É nosso mestre! Sempre foi nosso mentor! Nos ensinou tudo o que a gente sabe até hoje! Tudo, tudo, tudo mesmo! Desde... Desde o começo! Minerar! Lutar! Batalhar! Pensar! Analisar! Tudo! 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 Dorão que ensinou pra gente! Só que agora parece que ele tá sendo cabeça dura, meu! Ou, sei lá! Talvez... Eu não sei se ele vai... Talvez ele apenas... Queira poupar a gente de algo! Eu não sei! Porque... Pra ele sozinho... É porque poupar eu acho que não é! Acho que ele só tá... Cabeça dura mesmo! Deve tá querendo vingança! Sim! Ainda mais o AeroBarn agora com a nossa espada também, né? Nossa, é verdade! Sim, cara! Ele tá com a Big Berta! Isso é o pior! É impossível! É impossível! Se aquele... Idiota! Daquele... Nossa! Que raiva! Deu uma espada pro nosso inimigo! E agora nosso inimigo vai matar o nosso mestre, talvez! Se o Dorão se for... Eu acho que é o nosso fim de vez! Se o Dorão se for, eu vou ficar muito triste, cara! O Dorão é como se fosse um pai pra gente aqui! Na verdade, meu mistura de pai e irmão mais velho! Não vai acontecer nada! Ele vai conseguir! Eu confio também no Dorão, eu confio! Eu quero acreditar que ele vai conseguir vencer o AeroBarn, mas... Às vezes fica meio difícil acreditar nisso! Mas não sei! Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer agora é tentar convencer ele do contrário! Tentar convencer ele da gente ir junto! Mas se ele não quiser... Se ele quiser ir sozinho... A gente vai ter que deixar aí apenas torcer! Pra que tudo dê certo, cara! E vai dar! Tomara! Agora, cadê aquele porco? Acho que foi embora! Nossa, tá meditando pra caramba, hein, meu! Onde é que ele vai meditar? Não sei! Ai, caramba, meu Dorão, tá demorando demais! Eu acho que ele foi fazer cocô! Ele tá meditando e cagando, né? Meditando e relaxando! Meditando e soltando o barro! Meu Deus! Falando... Falando no cocô! Olha que aparece! Falando no quê? Você tava falando cocôzão, né, Dorão? Número doisão, né? Cocôzão, meu! Dorão, agora é sério! Estou me preparando, tá? Tá me preparando esse bumbum! Agora é sério, Dorão! Luiz, para! A gente tava conversando aqui e a gente acha que você tá sendo idiota! Ele tá sem cheiro de cocô! Sério! Você tá querendo enfrentar o Herobrine sozinho, cara! Por orgulho! Não é por orgulho! É por quê, então? É por tudo neste mundo! Se eu não derrotar o Herobrine, se eu não matar o Herobrine, este mundo desaparecerá! Tá, mas por que você precisa ir sozinho? Porque ele matou os meus amigos! Então, é orgulho! Não! Eu não quero que mate os meus amigos outra vez! Eu tenho que o matar! Eu! Ah, Dorão! Então por que você fez a gente treinar? Eu devo pensar que eu não tenho força suficiente pra eu enfrentar! Você não tem mesmo não! Então por que... Agora ele tem a Big Berta, Dorão! Tu esquece disso! Então por quê? Por que que você fez a gente treinar tanto? Se você nunca ia deixar a gente lutar contra ele, por que que você fez a gente treinar? Vocês são necessários pra destruir os totems! Ah! Então a gente só foi... Usado! Usado! Não! Vocês não foram usados! Vocês não querem sair deste mundo! Sim! A gente quer! Cara... Ah... Não sei! Vamos, vamos, vamos seguir! A única forma de sair deste mundo é derrotando o Herobrine! Tá! Acho que tu sozinho vai conseguir! Vamos, 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 vamos pessoal! Não adianta ficar discutindo aí! Vamos seguir... Não sei! Não! Nós não vamos seguir! Para! 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 O quê? Chegou a hora! Eu estive lá... Eu estive... Eu estive lá atrás... Atrás das árvores! A pensar muito! Eu não posso permitir que vocês morram! Porque se nós formos os três enfrentar o Herobrine... Nós podemos morrer! Os três! E depois quem vai ajudar a... A destruir o... O último totem! Mas eu não quero que você morra, Doran! Eu vou fazer de tudo... Eu vou fazer de tudo... Para o matar! E depois temos que acabar com os totems! E eu vou precisar de vocês! Eu vou precisar da vossa ajuda para isso! Eu vou atacar o Herobrine! Eu vou até o lugar do segundo totem! Eu vou matar o Herobrine e vou destruir o segundo totem! Tá... Isso podem ter a certeza! E eu vou fazê-lo sozinho! Pelos meus amigos! Pelos deuses! Pelas... Pelas pessoas todas deste mundo! Que foram todas mortas por causa dele! Doran... A gente pode... Esperar ficar de noite só? Por favor! Eu não posso esperar muito mais tempo! Só de noite! É a última coisa que eu te peço! Tudo vai! Tá... Vamos continuar caminhando! Pode ser? Pode! Doran... Nós vamos continuar a caminhar para vocês procurarem um lugar para ficarem! Mas Doran... A gente precisa... Tu sabe onde fica aquele lugar daquela caverna que ele falou? Sim! Eu sei! E eu vou sozinho! Então, né? Seria uma pena! Eu preciso que vocês procurem um lugar para ficarem... Prudidos! Caramba! 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 Doran... Não pode sozinho! Droga! Vamos continuar andando, pessoal! Vamos achar algum lugar, então, para a gente ficar, Luís! Eu acho que lá perto daquelas árvores dá para ficar! Cuidado! Afastem-se daqui! Afastem-se! Beleza! Vocês estão a ver o que é que o Herobrine está a fazer? Nós não podemos fazer nada! Devido aos deuses morrerem, ele está a conseguir transformar este mundo numa coisa sombria! Tá! Olha para aqui! Olha! Olha! Olha, Rezende! Olha! Estás a ver esses pontinhos... Essas coisinhas rochas a voar e essas coisas estranhas? Aham! Isso são almas! São almas que vieram do inferno! Ele está a trazer o inferno para aqui! Tá! Tudo bem! Vamos! Não posso perder mais tempo e eu não quero que vocês morram também! Ok! Chegamos! Vamos! Bom! Fiquei o tempo que tu quiseste! Fiquei até noite! Já está de noite! E estamos num lugar que vai ser bom para vocês ficarem! Tirem a armadura! Por quê? Por quê? Sem a armadura vocês vão ficar mais camuflados! Vai ser melhor para vocês! Ok! Chegou a hora! Chegou a hora! Chegou a hora! A partir de agora vocês estão por vossa conta e eu vou enfrentar esse filho da mãe sozinho! Quando vocês ouvirem algum tipo de barulho, alguma coisa, alguma explosão, o que for! A partir daí vocês procurem pelo terceiro totem! Procurem por mim! Não sei! Qualquer coisa! Mas façam alguma coisa! Eu conto com vocês! Mas nesta parte vou ser eu sozinho! Duran! Diz! Por favor cara! Deixa gente com você! Não! Eu vou sozinho! Eu tenho que enfrentar sozinho! Eu tenho que mostrar que eu... Que eu consigo matá-lo! Então promete pra gente que você não vai morrer cara! Você é muito importante pra gente! Não só como o nosso mestre, mas... Você se tornou nosso amigo também cara! Então... Por favor não morra! Por favor! Afastem-se! Afastem-se! Afastem-se bem! Escora! Vocês vão ficar aqui! Eu vou lá! E depois vocês continuam... E destruam o resto dos totems! Os que sobrarem! Não interessa se... Sobrarem os dois ainda ou sobrar só um! Mas eu vou-te encontrar! Mas eu vou-te encontrar! Hello Brain! Eu vou-te encontrar e eu vou-te matar! Isso podes ter certeza! Amigos! Cuidem-se! Gostei muito de vos conhecer! Agora, Hello Brain! Cheguem-se mais pra trás! Agora, vamos lá! Que construa o seuThank? E ele está fora da cabeça Daqui toda essa fita deeterão... Na Girl! Ele deve... Enfrenta-me! Vamos lá! Desgraçado! Eu não vou permitir que destruas este mundo! Morra! Pelo mundo! Pelos meus amigos! Você vai morrer! Ah! Você nunca vai comer pra mim durante o meu am0! Nunca será um fodeir no beijo! Não amo! Eu desgraçado! Inseto-desprezível Tchau, tchau.